vídeo das três palmeiras, tem uma ali, tem aquela ali, tem essa daqui também, tem essa daqui também, ela está em grupo, foram plantadas aqui nesse canteiro, três palmeiras lindas e maravilhosas também, olha o tamanho daquela palmeira ali, a distância, você vê o tamanho dela, o tamanho dela é bastante grande, por isso que eu falo que a palmeira aqui é um show, eu vou fazer um vídeo essa semana só dela pessoal, vai ser um vídeo muito bacana, porque vai ser só de um aspecto de palmeira, não sei o que vocês já perceberam, que eu já fiz bastante vídeo, só com espécie, e esse é o meu objetivo, fazer só com espécie, que é para vocês acompanhar a espécie, o tamanho, a variedade, para vocês não terem confusão, tá? Estou fazendo isso aí para vocês, se identificar totalmente legal com essa espécie aí, tá ok? Pronto aí, uma palmeira ali, tem duas e tem três, tá ok? Tá aí, um forte abraço, fica com Deus, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo, continua dando like para nós, inscrevendo no nosso canal, viva, viva, feliz, e não perca de esperança em Deus, que fez os céus e a terra.